Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A ilha do pirata O vovô Pig vai levar a Peppa e seus amigos para fazer um passeio de barro Todos a bordo! Sim, sim, Peppa, que é meu vovô! Vamos, Arbor! Até mais tarde! A Peppa e seus amigos estão usando colete em salva-vidas George, você pode usar o meu chapéu de pirata? Hoje nós vamos velejar até a ilha do pirata Se tivermos sorte, poderemos encontrar um tesouro enterrado Uau! A ilha do pirata parece um lugar ótimo Terra à vista! Pronto, chegamos! Ilha do pirata! Viva! O que é isso? É um detector de metais Ele serve para achar um tesouro enterrado O vovô está usando um detector de metais para achar um tesouro enterrado Opa! O detector de metais achou alguma coisa Ah, vamos desenterrar Olha, é uma manhadinha É um tesouro! Viva! Vamos achar mais Vamos achar mais Ahá! Achamos outra coisa Parece bem grande Puxa vida! Mas como este tesouro é pesado! Que coisa! Isso não é um tesouro enterrado É um carrinho enferrujado Ahá! Acho que chega de caça ao tesouro Quem quer fazer um grande castelo de areia? Eu! Eu! Que ótima ideia, vovó Eu vou dar uma olhada no barco A vovó vai ajudar as crianças a fazer um grande castelo de areia Enquanto o vovô faz coisas importantes no barco Ah, que delícia! Ah, acho que eu vou dar uma fechadinha nos meus olhos A vovó e as crianças estão fazendo um grande castelo de areia Vão precisar de muita areia As crianças usam os baldes para fazer as torres do castelo Que castelo lindo! Viva! É hora de ir Oh! Onde é que está o barco? Olha só, vovó Ah, não! O vovó está dormindo E o barco está indo embora Nós temos que acordar o vovô Gritem o mais alto possível Acorda! 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 Ah, puxa, o vovô continua dormindo O vovô está longe demais para ouvir Estamos presos na Ilha do Pirata Somos náufragos Nós vamos passar 100 anos aqui Acho que nós vamos ter que comer frutinhas selvagens E vamos ter que comer insetos e lesmas Os pais chegaram para pegar as crianças Onde eu estou? Olá! Olá, pessoal Vocês se divertiram? Sim, sim Bom, quer dizer Eu esqueci uma coisa Eu volto já Olha! O vovô está voltando Oba! Viva! Sejam bem-vindos a bordo, meus queridos Vovô levado Pensamos que tinha esquecido de nós Desculpe, vovó Mas da próxima vez eu prometo não cair no sono Tchau, Ilha do Pirata Até logo! Adoro a Ilha do Pirata Podemos visitá-la de novo? Ora, mas é claro que sim, Peppa Viva! George e o Resfriado Hoje está chovendo Peppa, George, coloquem a capa de chuva Quando chove, a Peppa e o George têm que colocar suas capas de chuva O George não gosta de usar o seu chapéu de chuva George, você precisa ficar de chapéu Por quê? Porque você não pode se molhar Por quê? Porque pode ficar resfriado Por quê? George, quer brincar no jardim? Então não tire o chapéu Vem, George! A Peppa e o George vão pular em poças de lama Eca! O George não quer usar o seu chapéu de chuva Peppa, George! Crianças, entrem! A chuva está forte demais para brincarem aqui fora Ah, George, cadê o seu chapéu? Atchum! O George pegou um resfriado Atchum! Ah, coitadinho do George Ele não parece estar bem Não se preocupe Vou ligar para o Dr. Urso Pardo Dr. Urso Pardo falando Entendo Põe o George na cama que já estou indo Obrigado, Dr. Urso Pardo Até já Papai, o George vai ter que tomar remédio? Ele vai ir para o hospital? Não O George só precisa ir para a cama Hum, então eu acho que o George não está tão doente assim Atchum! Ah, mas que nojo isso! Coitadinho Vou colocar você na cama George, você tem que ficar na cama agora Não O George não quer ficar na cama George, você tem que ficar na cama até melhorar Por quê? Porque tem que ficar aquecido Por quê? Ah, porque o Dr. Urso Pardo mandou Olá, onde está meu paciente? Abre a boca e diga O George está preocupado Peppa, você é grande e corajosa Pode dizer ao George como deve-se dizer É claro O George pegou um resfriado Ele vai ter que tomar remédio? Não, mas pode tomar um leitinho quente para ajudá-lo a dormir, tudo bem? Obrigada, Dr. Urso Pardo Não tem de quê Adeus O George passou o dia de cama Agora está na hora da Peppa dormir George, você está melhor? Atchum! O George não está melhor Atchum! George, por favor, não espirra tão alto assim Ah, já vi que é impossível George, preparei um leite quentinho para te ajudar a dormir O leite quente dá muito sono no George Boa noite, meus porquinhos Ah, esse silêncio está tão gostoso Já é de manhã O George dormiu muito bem O George está melhor Vamos, pessoal Está um lindo dia de sol O George está usando agora o seu chapéu de chuva Ele não quer pegar outro resfriado Ah, George, você não precisa usar o chapéu Por quê? Porque hoje está sol, filho Por quê? George, você quer parar de perguntar por quê o tempo todo? Por quê? O George está melhor mesmo O passeio de balão Hoje tem festa na escola A Dona Coelha está cuidando da rifa Venham, venham todos O primeiro prêmio é um passeio no meu balão Nossa, isso deve ser legal Pode me dar um bilhete, por favor? Você tirou um bilhete azul Ganhou um carrinho Muito bem, Danny Pode me dar um bilhete, por favor? Obrigada, Peppa O que você quer ganhar? O passeio de balão Não seria melhor ganhar o bolo de chocolate feito em casa? O papai adora bolo de chocolate feito em casa O bilhete vermelho ganha o passeio de balão Todos a bordo para o passeio de balão Quantos passageiros são? Somos quatro E o Teddy? Dinossauro Ah, com o Teddy e o dinossauro São seis Todos a bordo Depressa, papai Pig Supa a bordo Vem, papai E lá vamos nós A todo vapor Segurem firme Muito impressionante, Dona Coelha A senhora deve ser um piloto profissional Não, não sou não Essa também é a primeira vez que eu voo de balão Oh Segurem-se A Dona Coelha esquenta o ar no balão para fazer ele subir no céu Tchauzinho Tchauzinho Por acaso alguém quer dar uma olhadinha no mapa? Eu quero Tem certeza disso, papai? Eu sei ler mapa muito bem Oh Este mapa está muito difícil Querem ir mais alto? Sim, por favor Mais alto, mais alto O balão está subindo bem alto no céu Oh Ué, o céu foi para onde? Não se preocupe, Peppa Estamos só passando por uma nuvem Uau Olha, o céu voltou Viva! Grande balão Grande balão Maior do que o sol e a luz Voa Voando alto Lá no céu Voando, voando Continua Olha, Teddy Estamos voando bem alto Peppa Cuidado para não deixar o... Teddy! Eu deixei o Teddy cair Não se preocupe, Peppa Vamos salvar o Teddy Segurem firme Nós vamos descer A Dona Coelha está fazendo o balão descer para eles salvarem o Teddy Não estou vendo o Teddy em lugar algum Olha ele ali O Teddy ficou preso numa árvore Acho que vou usar esta âncora para pegar o Teddy Devagar Devagar Pronto O papai salvou o Teddy Teddy! Viva! Nossa, ninguém está olhando para onde estão indo Cuidado! Tem uma árvore aí! Segurem-se! Primeiro o Teddy ficou preso numa árvore Agora nós é que estamos presos Papai Pig, sabe onde estamos? Ah... Estamos perdidos, não é? É, sim Olha, pessoal! É a casa da Vovó e do Vovó Pig Sim! Nós devemos estar no Jardim do Vovô Como eu pensei! Olá! Olá, Vovó e Vovó Pig! Puxa vida! Olá, Dona Coelha, tudo bem? É... Pode nos ajudar Vovó! Nós não conseguimos descer! Não se preocupem, eu trouxe uma escada Viva! Estão todos descendo do grande balão Escuta, Vovó! Escuta, Vovó! A Dona Coelha nos levou para dar um passeio no balão dela Puxa, impressionante! Eu acho que a coisa mais impressionante que eu tenho aqui É um bolo de chocolate feito em casa Bolo de chocolate feito em casa, que delícia! Sabe, papai, esse foi o melhor passeio de balão E esse foi o melhor bolo de chocolate O aniversário do George Hoje é o aniversário do George Ainda é muito cedo George, ainda é muito cedo Dinossauro! Volta para a cama Está parecendo que alguém acordou bem cedo Feliz aniversário, George! O George me acordou Você acordou todo mundo no seu aniversário, Peppa Mas foi diferente Era meu aniversário E hoje é o aniversário do George Feliz aniversário, George! Aí está o seu presente, George Dinossauro! Eu sabia que o presente ia ser alguma coisa de dinossauro Aperta ele aqui, George Que susto, papai! George, eu fiz um cartão de aniversário para você Adivinha qual é o desenho? O George não consegue adivinhar Eu ia desenhar uma flor bem grande O George não gosta de flor Mas aí eu acabei desenhando um... Dinossauro! Mas que desenho bonito, Peppa! É, eu desenho muito bem, papai Agora, como é aniversário do George Nós vamos a um lugar surpresa Oba! Vamos lá! Que lugar é esse? Você vai ver Toda a família está indo para um lugar surpresa Nós vamos ao circo? Não, mas também é um lugar ótimo Já sei, no cinema Não, bem melhor Eu não consigo adivinhar Para onde será que eles estão indo? Chegamos! A família chegou no museu Por que estamos no museu? Vamos lá, você vai ver Qual será a surpresa do aniversário do George? Vamos, George Do que você mais gosta no mundo todo? Dinossauro! Dinossauros! A surpresa do aniversário do George é uma visita à sala de dinossauro do museu Ah, são esses dinossauros bobos de novo Dinossauro! Não se assuste, George Não é um dinossauro de verdade Veja, filho É só um robô Olhe bem Eu piso aqui E ele... E ainda tem uma outra surpresa Todos os amigos do George e da Peppa estão aqui Surpresa! A dona coelha fez um bolo de aniversário para o George Será que alguém consegue adivinhar como é o bolo? Um bolo de dinossauro? Isso mesmo! Adivinhou direitinho, Peppa? Feliz aniversário, George! Tenho uma última surpresa Me sigam Qual será a última surpresa? O que você acha que é, Peppa? Só pode ser alguma coisa que tenha a ver com dinossauros Hã? O que é isso? Eu só preciso encher de ar Já sei, já sei É um castelo pula-pula A Peppa adora castelo pula-pula Mas se é para o George Por que não tem alguma coisa a ver com dinossauros? É um dinossauro Um dinossauro pula-pula Viva! O George adora dinossauro pula-pula Todos adoram dinossauro pula-pula Que legal! Feliz aniversário, George! Amigo faz de conta A Suzy veio brincar com a Peppa Olá, Peppa Olá, Suzy Este é o meu novo amigo Peppa, este é o Léo Leão Cadê ele? Não tem ninguém aí A Suzy criou um amigo de faz de conta Você não está vendo ele, Peppa? Hã? 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 Vamos jogar bola? Tá bem Pega aí, Léo A Peppa jogou a bola para o amigo de faz de conta da Suzy O Léo não sabe pegar a bola Sabe o que é? É que ele não gosta de brincar disso O que o Léo gosta de fazer, então? Ele gosta de rosnar E será que ele vai rosnar agora? Hã? Vai! Hã? 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 Mas não foi você? Não, foi o Léo Hã? Olá, Léo A Peppa está fingindo que consegue ver o Léo Léo, você também quer ser meu amigo? O que ele disse, Suzy? Ele fez assim Isso quer dizer que sim Peppa, Suzy, vocês querem comer um pedaço de bolo de frutas? A mamãe cortou duas fatias de bolo de frutas para Suzy e a Peppa Mamãe, a Suzy tem um amigo de faz de conta E o nome dele é Léo Leão Ah, é? E ele também gosta de bolo de frutas? Uau! O Léo adora bolo de frutas Não seja boba, Peppa! Esse não foi o Léo, foi você! O Léo prefere bolo de chocolate Bolo de chocolate não tem Será que ele não come o de frutas? Uau! Tá, ele prova um pedacinho A mamãe está dando uma fatia de bolo para o amigo de faz de conta da Suzy O George está brincando com o Sr. Dinossauro Dinossauro! Uau! George! Você está sentado em cima do Léo O George não sabe que a Suzy tem um amigo de faz de conta Uau! O Léo acabou de me dizer que ele não quer mais bolo Então George pode comer Vamos brincar lá em cima? Sim! Vamos brincar com fantasias Eu perguntei para o Léo Uau! O Léo disse que gosta de brincar com as fantasias Ótimo! Vamos, Léo! A Peppa e a Suzy estão brincando com as fantasias A Peppa será uma fada Suzy, você pode fazer um desejo O meu desejo é ser a Rainha Suzy Então Suzy, o Léo pode ser o nosso bufão Mas ele não quer ser o bufão Ele quer ser o rei Aqui está o papai A mamãe me disse que você tem uma visita muito especial É só a Suzy que está aqui comigo, papai Tem certeza de que não tem mais ninguém, Peppa? Tem mais alguém, sim! O nosso rei Léo! Uau! É uma honra conhecê-lo, rei Léo O papai está fingindo que consegue ver o rei Léo Devo dizer que a sua juba é uma beleza Ah, sim! É uma beleza! E ele está usando a calça branca dele mais bonita Sim! E o colete verde Peppa, bobinha! O Léo não está de colete, tá? Ele está usando a melhor camisa azul dele Bom, é meio azul esverdeada Peppa, Suzy, seus amigos chegaram Os amigos da Peppa estão aqui Todos eles estão de botas Vamos pular nas poças de lama! Sim! Mas o Léo vai entrar em poças de lama sem botas? Ah, eu esqueci! O Léo também está usando botas Olha só o Léo! E ele também está pulando Todos adoram ficar pulando em poças de lama Até mesmo amigos de faz de conta Pintando Hoje a Peppa e o George vão pintar Nós precisamos colocar um jornal velho na mesa Sim! O papai está lendo seu jornal Vocês podem ficar com meu jornal quando eu acabar de lê-lo Está bem! Viva! Agora podemos começar a pintar George e bobinho Criança grande não coloque a mão no balde de tinta O George adora pintar com as mãos A Peppa adora pintar com as mãos Muito bom! Será que pode me dar uma batata, mamãe? Elas ainda não estão cozidas, papai Você está com fome, papai? A batata não é para eu comer Prestem atenção O que o papai está fazendo? Uau! E agora, quem sabe o que é isso? Isso é uma flor! Papai esperto! Eu adorava pintar quando eu era um porquinho Onde estão as minhas antigas coisas de pintura? Papai! Por que você está usando esse chapéu engraçado? Esta é a minha boina Vocês sabiam que ela me dá muita vontade de pintar quadros? Ah! O que será que eu vou pintar? Bem escolhido, George Vou pintar a velha cerejeira O que é isso? Isso é um cavalete, Peppa É para apoiar a minha tela E o que é uma tela, papai? É como se fosse um papel para pinturas muito especiales Isso é pasta de dente? Não, Peppa Essas são tintas especiais para artistas adultos Pronto Com que cor nós vamos começar? Vermelho Por que o vermelho, Peppa? Porque vermelho é a minha cor preferida Mas antes, temos que pintar o céu Olha, qual é a cor dele? É azul claro Muito bem Vamos começar com o azul Agora para a cerejeira Precisamos de verde para as folhas Mas não tem verde Tudo bem Se misturarmos tinta azul com tinta amarela Vamos ter o verde A mistura de azul com o amarelo dá verde Que folhas verdes lindas E também tem a grama Mas e os galhos, papai? Nós não temos nenhuma tinta marrom Podemos fazer o marrom Misturamos o verde com o vermelho A mistura de verde com o vermelho dá marrom O papai pinta o tronco e os galhos da árvore Uau Papai, posso pintar as cerejas? Claro, Peppa Coloque o seu dedinho na tinta e salpique a árvore Um, dois, três Muito bem Agora é a vez do George Você é um ótimo pintor, George Olhem, a pintura está pronta Viva! Oh, são os patos Olá, Dora Pata Nós estamos pintando Os patos estão correndo na tinta do papai Xô, xô Patos levados Xô, xô Fiquem longe das nossas tintas Oh, oh, oh Ah, não Os patos deixaram pegadas na pintura Ah, puxa Mas que barulheira foi essa? Mamãe, os patos estragaram toda a nossa pintura Hum, deixa eu ver Os patos estão deixando pegadas de tinta no jardim iguais às da pintura A pintura do papai não está estragada, Peppa Ela está perfeita Viva! Oh, sim Sabem? Eu sou muito bom pintor, crianças E os patos também O trenzinho do vovô A Peppa e o George vieram brincar no jardim da vovó e do vovô Que barulho é esse? O vovô está fazendo alguma coisa? Olá, Peppa e George Vocês chegaram bem na hora Porque eu acabei de terminar Você acabou de terminar o quê? Eu vou mostrar Um trenzinho de brinquedo Não, não é um brinquedo Essa é a Gertrude É uma miniatura de locomotiva Mas ela não precisa de trilhos para andar? Ah, não Eu coloquei rodas de carro na Gertrude Assim, ela pode ir aonde quiser Vovô, nós podemos andar na Gertrude? Podem subir Vamos a todo vapor Tchauzinho, vovó Até mais tarde A Peppa e o George adoram o trenzinho do vovô O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu 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 O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo E os porquinhos no trem fazem roink-roink-roink 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 E os porquinhos no trem fazem roink-roink-roink O dia todo Aqui estão o Danny e o Vovocão Olá! Olá, Danny! Bora! Vejo que tem um trenzinho de brinquedo Como? A Gertrude não é um brinquedo E como é que vai esse seu carrinho? Carrinho, você disse! O meu caminhão reboque é um veículo de verdade Vovô, será que eu posso andar no trem? Você que sabe, Danny, você prefere brincar de trenzinho do que... Obrigado, Vovô! Até mais tarde! A Dona Coelha está dirigindo o ônibus escolar E à esquerda, podemos ver algumas colinas com árvores Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão aqui Nós podemos andar no trem? Ah, eu estou fazendo um passeio educacional com as crianças Por acaso o trem é educacional? Ah, mas é claro que é Ah, agora, crianças, levante a mão quem quiser andar no trem Eu! 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 E levante a mão quem quiser ficar no ônibus Está bem Todos vocês podem andar no trem Eu vou seguindo vocês O trem do Vovô faz tchu-tchu-tchu 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 O trem do Vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo Mas quanta lama Não queremos ficar atolados É melhor pegar outro caminho É só um pouco de lama Vamos lá, Gertrude Você consegue Vamos lá, ônibus Você consegue O ônibus atolou na lama Ah, puxa! Olá, Dona Coelha Está tudo bem? Eu estou atolada Você pode me socorrer? Mas claro O seu caminhão tem força para isso? Mas é claro Conseguiu? Ah, não Precisamos de um veículo com muito mais potência Será que eu posso ajudar vocês? Eu posso resolver isso sozinho, mas muito obrigado Eu tive uma ideia O trem do Vovô Pig pode me tirar da lama Ah, boa ideia A ideia, Dona Coelha O trenzinho do Vovô vai tirar o ônibus da lama Vamos a todo vapor Vamos lá, Gertrude Vamos lá, Gertrude Viva! Ha-ha! Muito bem Impressionante o que um trem de brinquedo pode fazer Como? Eu já disse A Gertrude não é um brinquedo A nossa Gertrude é o melhor trem que existe no mundo todo O porquinho bebê A Peppa e o George estão indo visitar a prima mais velha deles, a Chloe Hoje, além de verem a Chloe, vocês vão conhecer um bebezinho A Peppa e sua família chegaram na casa da Chloe Olá! Olá, pessoal! Olá, Peppa e George! Esta é Chloe, a prima mais velha da Peppa e do George Mas onde está o bebezinho? Aqui está o bebezinho O bebezinho é um porquinho pequenininho Olha só que belezinha É uma menininha? Não, ele é um menino Queria que fosse menina Eu também O George ficou feliz por ser um menino Dinossauro! Acho que o bebê é pequeno demais para brincar com dinossauros George, o bebê não quer brincar com você O bebê quer brincar comigo Peppa, o bebê é pequeno demais para brincar com bola Mas se ele não pode brincar com dinossauro, nem com a bola, o que ele pode fazer? Ele come e dorme E faz isso também Tia Pig, será que eu posso segurar o bebê? Sim, se você for cuidadosa, pode segurar o Alexander, tá? Alexander? É o nome dele Bebê Alexander Mas que nome grande para um porquinho tão pequeno Ele é bonitinho Mesmo sendo um menino Gu, gu, gu Ah! Que cheiro é esse? Talvez esteja na hora de trocar a fralda do Alexander Ah! Mas que nojo! Peppa, você quando era pequena também usava fralda Eu não usava, não Mamãe, posso brincar com a Peppa e o George no jardim? Pode Chloe, você acha bom ter um irmão bebezinho? É, o Alexander é um amor Bem que o George ainda podia ser um bebezinho, não é mesmo? Já sei, o George pode fingir que é um bebê E deitar no meu carrinho de boneca Ótima ideia! Não! O George não quer ser um bebê George, se você fingir que é um bebê, juro que serei boa com você pra sempre, sempre e sempre O George está pensando E pode brincar com os meus brinquedos O George está pensando mais E quando chegarmos em casa, pode brincar com os meus brinquedos O George já decidiu Mas olha só que bebezinho lindo Aqui estão a Candy, a Suzy, a Rebecca e a Zoe Olá! Por que o George está no carrinho de boneca? Esse não é o George, esse é um bebezinho Gugu! Como ele é lindo! O George é um bebezinho de mentirinha É um menino ou é uma menina? Menina! O George não quer ser uma bebezinha Está bem, é um menino Eu tenho biscoito Será que o bebezinho quer comer um? Ah não, ele não pode comer biscoito O George gosta de biscoito Talvez ele possa comer um biscoito Gugu! Puxa, ele é tão esperto E tão lindinho E muito engraçado Esse é o melhor bebezinho que eu já vi O George gosta desta brincadeira Aqui está a Tia Pig com o bebê Alexander Uau! Puxa, olha só! Um bebezinho de verdade! Mas como é lindo! Nossa, mas que lindo! Ah, puxa! O George estava gostando de ser o bebezinho Ah, George! Não chora! Você será sempre o meu bebezinho Acho que é hora de outra brincadeira Que tal você brincar com o senhor dinossauro? Nossa, mas que lindo! O George gostava de ser o bebezinho Mas ele prefere ser o George O vovô no partinho O vovô Pig está cuidando da Peppa e do George hoje Agora, vovô, eu vou dizer como as coisas funcionam Esse é o escorrega Você sobe por um lado e escorrega pelo outro E todos têm a sua vez Eu sei o que é o escorrega, Peppa Eu costumava brincar em um quando eu era bem pequenininho Também tinha balanço nos velhos tempos, vovô Pig Nós tínhamos balanços e gangorras e também um carrossel Mas o meu favorito era o escorrega É o meu favorito também Todos têm a sua vez de ir ao escorrega Richard levado Sabe que tem que esperar a sua vez O Richard Coelho acha difícil esperar a sua vez Puxa, não é fácil ser tão pequeno, não é, Richard? E já que o Richard é pequeno Eu acho que ele não devia ter que esperar Eu não mudaria as regras se eu fosse o vovô Pig Bobagem As crianças entenderiam, não é mesmo? Mas vovô, o George é pequeno e está esperando a vez dele É, George é pequeno, então ele não deveria ter que esperar Ah, puxa, o Richard e o George não deixam mais ninguém escorregar Vovô, quando nós podemos brincar na escorrega? Não se preocupe, Peppa Porque eles não vão ficar por muito tempo Ai, estou cansada de esperar Eu também Vamos brincar no balanço Aqui está o Pedro no balanço Pedro, eu posso brincar agora? Eu só vou balançar mais um pouquinho, tá bom, Peppa? Poxa, mas você está no balanço há um tempão Vovô Pig, o senhor pode me balançar um pouco, por favor? Eu acho que agora é a vez de outra pessoa, Pedro Mas daqui a pouco eu vou para a minha casa Ah, entendi Aí é diferente Eu vou balançar você Mas espera aí, vovô Estou cansada de esperar Eu também E eu? Vamos brincar no carrocél Todo mundo quer ficar no carrocél Tem muitas crianças em cima do carrocél Podem sair todos Mas poxa, vovô Pig, eu que estava aqui primeiro Ah, nesse caso, você pode voltar para o carrocél Eu preciso ir também Ah, e precisa por quê, Rebeca? Ah, porque em breve será meu aniversário Ah, tudo bem, então Está certo Vocês todas estão prontas? Sim! Pare, não tem nenhum menino no carrocél Ah... E agora, finalmente estão todos prontos? Eu estou usando óculos Eu posso ir, por favor? As crianças estão fazendo as suas próprias regras Eu preciso ir porque eu gosto de cenouras E agora, estão todos prontos ou não? Não, eu tenho que ir porque eu posso fazer isso Aí vem a mamãe Pig Como está se saindo, vovô Pig? Ah, eu estou confuso As regras do parquinho são muito complicadas Há apenas uma regra, vovô Pig E ela é... Todos têm que esperar a sua vez Ah, até mesmo os menores Até mesmo os menores Até mesmo os mais velhos Como o vovô Até mesmo os mais velhos como o vovô No parquinho, todos têm a sua vez A peixinha Gold É uma linda manhã de sol Papai Pig vai de carro para o trabalho Café da manhã, Gold Mamãe Pig está alimentando a peixinha Gold Mamãe, a Gold não está comendo Ah, será que ela não está muito bem? Vou ligar para a doutora Hamster Doutora Hamster, veterinária falando Olá, doutora Hamster A peixinha Gold não está comendo E ela parece triste Ah, então é melhor você trazer a Gold Para que eu possa ver Ah, o papai levou o carro Como vamos até a veterinária? Podemos pegar o ônibus Ah, que bom Essa é a parada de ônibus Aqui diz que o próximo ônibus passa às dez horas E que horas são? Dez horas Viu? Quantas passagens? Uma para mamãe e duas para pequeninos E uma para o peixe, por favor O peixe vai de graça Segura e firme Senhor Touro está esperando pelo ônibus Uma passagem para a loja de música, por favor Olá, Senhor Touro Vamos levar a Gold A veterinária Ah, puxa Está se sentindo mal, Gold? Ela não fala Ela é um peixe É claro Será que ela gostaria de ouvir uma música na minha tuba? Que som engraçado Que som engraçado É por isso que estou indo à loja de música Para consertá-la Senhora Ovelha, Senhora Gato, Senhor Zebra e Madame Gazela entraram no ônibus Oh, oh Quatro passagens para o supermercado, por favor Olá, Madame Gazela Nós estamos indo levar a Gold até a veterinária Oh, a Gold não está bem? Eu acho que ela gostou de você A roda do ônibus roda, 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 roda A roda do ônibus roda, roda, roda Pela cidade Supermercado Tchau Loja de música Tchau Última parada, veterinária A veterinária ajuda o bichinho doente a melhorar Oh, então essa é a triste peixinha que não quer comer Sim, olha isso Gold comeu a comida Ah, ela não comeu em casa Será que a Gold estava aborrecida em casa? A interessante viagem deve ter animado ela Ah Você tem uma peixinha saudável e feliz Ela é adorável Obrigada, doutora Hamster A mamãe, a Peppa e o George vão para casa no ônibus O Senhor Touro vai para casa com a sua tuba consertada Está novinha em folha Madame Gazela e seus amigos vão para casa com suas compras Vejo que a peixinha Gold está feliz de novo Sim Foi o passeio de ônibus que fez ela melhorar Peixe no aquário roda, 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 roda O peixe no aquário roda, roda, roda Pela cidade Olá, onde vocês foram? Nós levamos a Gold na veterinária E agora ela está melhor Ah, puxa A Gold está com tosse Acho que devemos levar a Gold amanhã de novo à veterinária Eu posso levar vocês de carro Não, papai Nós queremos ir de ônibus É, legal Tudo bem Nós vamos de ônibus Todos gostam de passear de ônibus Em especial a peixinha Gold Parque de diversões Hoje a Peppa e sua família vão ao parque de diversões Adoro parques de diversões Escorrega, escorrega O George quer ir ao escorrega Tudo bem, vejo vocês depois Vejo vocês depois Venham, venham Pesquem o pato e ganhem um ursinho gigante Mamãe, nós podemos tentar Tudo bem Custa só um real Um real? Tudo por uma boa causa Ganhe um urso gigante, mamãe Eu vou tentar, Peppa Mas eu não acho que seja tão fácil Você está certa Não tem nenhuma chance O quê? É impossível Isso é um desperdício de dinheiro Ah, é? Vamos ver A mamãe Pig ganhou Viva! Foi incrível Tome seu urso gigante Não prefere um urso de pelúcia menor, Peppa? Não, minha querida Olha, mamãe Um urso gigante É grande demais Não, não é O George e o papai Pig estão na fila para o escorrega Hum, é um pouco alto, George Tem certeza de que quer ir? Um real, por favor Um real? Tudo por uma boa causa Ah, puxa É um pouco alto demais para o George Não se preocupe, George Eu vou com você Custa um real Por favor O George não tem mais medo de altura Ah, é um pouco alto, não é? Eu vou descer pelas escadas A escada está cheia de crianças É por aqui que se desce o papai Pig Ah, tudo bem Venham, venham Se acertarem o alvo Vão ganhar um urso de pelúcia gigante Isso é fácil para você, mamãe Não queremos ganhar outro urso gigante, Peppa Não se preocupe Você não vai ganhar Mulheres não são boas nisso Desculpa, o que você disse? Trata-se de um jogo de habilidade Ah, é? E quanto é para jogar? Uma prata A mamãe Pig ganhou Inacreditável E aqui está seu urso gigante Viva! Eu quero um urso como aquele, mamãe São muito grandes Não, não são O papai Pig e o George estão na roda gigante Segurem firme Ah, é realmente alto Ainda bem que acabou São cinco voltas por apenas um real Cinco voltas? Ah, ah, não Venham, venham Testem a sua força no velho jogo do martelo O que temos que fazer? Você bate nesse botão com esse martelo Se o sino tocar, você ganha um prêmio Não precisa de habilidade Mas você precisa ser forte Eu vou tentar Um real Não deu! Eu sou forte Eu vou tentar Cheguem todos para trás Tenha cuidado, papai Pig Você não está em forma Sim, papai Pig está um pouco gordinho O quê? Só estou dizendo que o papai Pig está com uma barriga muito redonda Me dê esse martelo aqui Minha nossa! Eu nunca tinha visto nada parecido Ganhou todos os ursos gigantes que nós temos Viva! Mamãe, nós podemos dar esses ursos para os meus amigos? Que ótima ideia, Peppa Obrigado, Peppa Mais que gentil Obrigada, muito obrigada Os números É dia de escola para Peppa e seus amigos Oh, oh, crianças Hoje nós iremos aprender sobre os números Alguém sabe para que servem os números? Os números servem para contar? Sim, Peppa Quem gostaria de contar agora? Eu, 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 eu Tudo bem, Pedro? Ah, um, dois, três, quatro Pedro contou até quatro Muito bem, Pedro Alguém pode contar mais do que quatro? Eu, eu, eu Rebeca Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete A Rebeca contou até sete Excelente, Rebeca Madame Gazela Sim, Candy? Minha mãe consegue contar até dez Uau! Sim, depois do sete tem oito, nove, dez Oito, nove, dez Isso, muito bem É hora de brincar A Rebeca, a Zoe, a Suzy e a Peppa Todas gostam de pular corda Eu gosto da areia Eu gosto do mar Eu gosto da Suzy para comigo pular Eu gosto de pingo Eu gosto de pongo Eu gosto da Zoe para pular ao longo Ah, já sei Vamos ver quem pode pular mais tempo sem parar Eu conto Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez A Zoe ganhou Viva! 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 Pedro, quer brincar de pular corda com a gente? Não, obrigado, Peppa Eu estou com um bambolê Roda, agita, roda, agita, roda, agita, sim Bambolês, bambolês Um, dois, três Uuuuh! Quanto você consegue fazer sem parar? Um milhão e três Uau! Isso é muito Então vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Faram oito Eu estou um pouco cansado Eu vou fazer o resto mais tarde Você pode rodar bambolê, Emily? Eu posso fazer do meu jeito especial Emily está rodando bambolê com sua tromba Viva! Eu acho que foram mais ou menos cem O George quer brincar de pular sapo George gosta de brincar de pular sapo Todo mundo pula do sapo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez A hora de brincar acabou Madame Gazela, agora conseguimos contar até dez Muito bom! Mas nós precisamos brincar para fazer isso É claro! Richard, Edmond, tragam a corda de pular mais longa Olá, eu vim para buscar a Peppa e o George Papai, está muito cedo Não se preocupe, quer jogar conosco? Ah, tudo bem Todos estão prontos? Prontos! Contando até dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Oh, parece cansado, Papai Pig Estou bem Eu poderia pular até cem Boa ideia, Papai Pig Vamos até cem Ah, talvez até vinte Tudo bem, até vinte Um, dois, dois Escavação na estrada É um lindo dia de sol A Peppa e sua família vão para o parquinho Estão todos prontos? Sim, Papai Pig Então vamos lá Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Brum, brum A Peppa e o George adoram ir ao parquinho Por que nós paramos? É um engarrafamento Não acredito Mas nós precisamos chegar até o parquinho Não se preocupe, George O trânsito está andando de novo Pare! O Sr. Touro parou o trânsito Qual é o problema, Sr. Touro? Uh, nós estamos escavando a estrada Tem água saindo do chão Olhem Sim, é por isso que estamos aqui para consertá-la Uh, vai demorar muito, Sr. Touro? Vai demorar o tempo que for preciso Cavar, cavar O George gosta de trazer Assim, Sr. Rinoceronte Está bem, chefe O Sr. Touro é o chefe Sr. Touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água que está quebrado no subsolo Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada Uau! Nós fechamos a água George, agora guinastes Que inaste, que inaste Nós retiramos o cano velho E colocamos um novo Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, Sr. Touro Uh, sem problema Tchau Vejo vocês depois Ah, puxa O George não quer deixar o Sr. Touro Nós vamos ao parquinho, não chora Pode brincar de cavar e brincar de guindaste na caixa de areia E nós veremos o Sr. Touro de novo no caminho para casa A Peppa e sua família chegaram ao parquinho Olá, pessoal Olá, Peppa Edmond Elefante e Richard Coelho estão brincando na caixa de areia Vamos brincar na caixa de areia Tudo bem Parem Qual o problema? Nós estamos escavando a estrada E eu sou a chefe Será que vai demorar muito? Vai levar o tempo que for preciso Tá bom? Temos que fazer um buraco Depois nós tapamos E a estrada está consertada Viva! Peppa, George, está na hora de irmos para casa Ah, puxa O George ainda não quer ir para casa No caminho para casa, George Nós vamos ver o Sr. Touro cavando a estrada Tchau, pessoal Tchau, Peppa A Peppa e o George estão ansiosos procurando pelo Sr. Touro de novo Aqui estamos nós Ah, o Sr. Touro não está aqui O Sr. Touro deve ter terminado e foi embora Pare Ah, o cano de água está quebrado de novo Não, Peppa Dessa vez são os cabos elétricos que estão com defeito Sr. Touro, como é que o Sr. conserta os cabos elétricos? Nós escavamos a estrada Viva! Peppa e George adoram quando o Sr. Touro cava a estrada Todos adoram quando o Sr. Touro cava a estrada Peppa e George adoram quando o Sr. Touro cava a estrada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau